A rotina é uma ferrugem. Hábitos sempre são transformados em atitudes e uma vida com hábitos que resultam em atitudes rotineiras. É uma ofensa ao nosso cérebro, é um ato de congelamento de nossa capacidade de fazer algo vibrante. A rotina é uma ferrugem que causa corrosão em relacionamentos amorosos, em funções profissionais e na vontade de viver de muitas pessoas. A coisa vai ficando tão automática que perde o sentido e, em muitos casos, até a razão. A rotina instala-se quando não conseguimos aperfeiçoar continuadamente nosso jeito de ser. Promova novas escolhas, permita-se fazer algo diferente, permita-se descobrir algo novo, permita-se encontrar a felicidade.